Teve início na manhã de hoje, no Hemocentro Regional de Parnaíba, localizado na Praça Antônio do Monte, centro da cidade, campanha do órgão em parceria com o Instituto Federal do Piauí. De acordo com a assistente social do Hemocentro de Parnaíba, Isabel Souza, é de grande importância a parceria entre instituições de educação para o abastecimento do banco de sangue e para a cidadania. Além de trazer esse doador voluntário, que é o que mantém estoque para atendimento das urgências, são jovens que estão ainda na época de escolar e que são multiplicadores dessas informações também. Quando eles não conseguem doar, eles trazem um amigo, trazem um pai, uma mãe, e de alguma maneira eles contribuem para que o banco de sangue tenha estoque para atendimento das urgências e emergências. A doação de sangue deve ser uma atividade contínua da população. Instituições de ensino superior têm buscado participar das campanhas, como exemplo ficou o assistente social do Instituto Federal do Piauí, Clefra Guedelho. Os alunos foram informados como funciona o processo de doação de sangue. Primeiro foi feita essa sensibilização com eles, através dessa parceria com o Hemocentro, e eles ficaram bem esclarecidos de como funciona, qual é o perfil do doador, e nós conseguimos mobilizar alguns alunos para virem até aqui para fazer essa doação. A pretensão é que a gente continue com essa parceria, já é a segunda campanha que estamos realizando. O ano passado nós conseguimos também realizar pela primeira vez, e a expectativa é que continue sempre sim. Os estudantes da instituição falaram da importância de contribuir com a campanha de doação de sangue e destacaram a ação social para a comunidade. A importância de ajudar o próximo, pois na falta de sangue, no banco de sangue, pode ajudar uma pessoa numa emergência médica. Para ajudar as pessoas que precisam, né? Porque é sempre bom a gente ajudar, porque também a gente pode precisar mais para frente. Então, se alguém puder doar, não dói, e é um ato de cidadania, né? A campanha está sendo realizada na sede do Hemocentro, no centro da cidade. Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde e visam a proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.